Se não bastasse ter perdido um parente assassinal, presta atenção nessa história. Imagina você, você tem um parente, né, que morreu. Beleza. A família fica, sim. Aliás, a família mora no Jardim Morumbi, em Candé. Agora a família do rapaz que morreu está sendo ameaçada de morte pelo autor do crime. Ah, Bruno, peraí. Será que eu ouvi direito? Sim, você ouviu. O cara vai e mata o rapaz. Além de matar, de cometer o crime de homicídio, agora, segundo a família da vítima, ele está ameaçando a família, os parentes que ficaram. A reportagem completa para explicar um pouco mais dessa história para você de casa. É agora no Balanço Geral. E quem conta é o repórter Vinícius Buganza. Uma família traumatizada. Não bastasse a morte de um dos parentes, eles ainda estariam sendo ameaçados pelo assassino. Quem resolveu fazer a denúncia foi uma familiar. Sem se identificar e bastante abalada, ela conversou com a nossa equipe e falou sobre o que estaria acontecendo. Muito medo porque uma pessoa que faz isso junto com a família pode fazer qualquer outra coisa. A família está arrasada. Acabou com o final de ano, com a vida em si, né? Era o único filho homem da família. As ameaças teriam começado depois da morte do parente dela, Ronaldo de Souza Pereira, de 37 anos. Ele foi assassinado a tiros no fim do mês de novembro, nesta casa em Cambé. Ronaldo era casado. Com a esposa dele tinha dois filhos pequenos. Um de 13 e outro de 7 anos. Acontece que depois de um tempo juntos, o casamento começou a não dar muito certo. Muitas brigas aconteceram. Foi então que os dois resolveram terminar. Acontece que uma dívida iria atrapalhar toda essa história. O Ronaldo começou a cobrar a esposa depois que o relacionamento terminou por conta da dívida de um carro. De acordo com a família, ela não estaria aceitando pagar essa dívida. Foi quando então ele resolveu entrar na justiça para cobrar isso. A família disse que depois daí, aí que começou mesmo um verdadeiro transtorno entre os dois. Foi no final de novembro que depois de ter terminado e ter discutido essa dívida, Ronaldo subia aqui por essa rua. Ele caminhava quando uma moto o abordou. O assassino descarregou um revólver contra ele. Ronaldo tentou correr. Veio para casa aqui onde morava, desesperado, todo ensanguentado. Entrou na residência. Lá dentro, encontrou com o pai. Um senhor de 70 anos. Ele, desesperado, gritava pelo nome do assassino. E morreu. Aqui dentro da casa. Baleado por diversos disparos. Era uma pessoa muito carinhosa. Tinha muitos amigos. Não era de briga. Tanto que o assassino, ele alegra que houve uma briga. Não houve uma briga. O Ronaldo não oferecia risco nenhum ao assassino. Tanto que o assassino andou mais de 30 quilômetros para buscar uma arma. Por que ele tinha uma arma? Se ele disse que houve briga, por que ele não fez um boletim de ocorrência contra o Ronaldo? Não houve. E a família do assassino também. A família do Bale também ajudou. Dias depois do crime, o assassino se apresentou na delegacia de Cambé. Ele seria o atual marido da ex-esposa de Ronaldo, de quem ele se separou. Para a polícia, o assassino deu outra versão sobre o que aconteceu. Disse que Ronaldo não estaria aceitando que ele estava com a ex-mulher dele. E por isso, os dois começaram a ter brigas. O assassino, então, veio até a casa dele para resolver a situação. Jonas Fernando da Silva Batista, de 28 anos, não foi preso em flagrante. E por isso, responde em liberdade. Ele alegou que ele é atual companheiro da ex-mulher da vítima. São conhecidos entre si. As famílias se conhecem. Ele trabalha até próximo do local. E ele alega que toda vez que ele era visto com a mulher pela vítima, a vítima xingava, guspia no chão. Então, a vítima não aceitava muito que a ex-mulher dele estivesse convivendo com o autor dos disparos. As investigações continuam para saber o que aconteceu mesmo no dia do homicídio. E qual seria a verdadeira causa. Apavorada, a família espera que o caso seja solucionado logo. Já que, desde que o homicídio aconteceu, eles falam que não tem mais paz. Inclusive, que continuam sendo ameaçados pelo assassino. Já que ele está solto. Não pode ficar em liberdade. Ele é risco para a sociedade. Ele é risco para outras pessoas. Uma pessoa de dificuldade começa. Pode matar alguém no trânsito. Pode matar alguém numa briga. Enfim, em qualquer situação, é uma pessoa que é um ser humano assim desprezível.